Ah, mano, de novo eu perdi pra esse cara, mano. Esse cara tá difícil, mano. Tchau, tchau, tchau. Vamos ver se eu consigo. Deixa eu ver aqui dentro dessa casa. Aqui não tem nada. Tem umas coisas aqui, ó. Vou até invadir isso aqui, ó. Tem que ser, né? Tem que ser nóis surdina, entendeu? Eu não entendi o que ele falou. Vamos ver. Tá uma porrada de maluco. Tchau. 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 Eu peguei! Eu peguei! Nossa, eu ainda não deu muito certo não! Caramba! Caramba! Ah, mas eu morri feio! Putou meu pescoço, galera! Você é burro, cara? Que loucura! Como você é burro! Toma! Toma! Vai tentar de novo, né? Toma! 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 O que que esse cara aconteceu? Toma! 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 Tem um cara aqui com um arco e flecha, mano! Tá acabando comigo! Aí lá! Toma! 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 Caramba! Caramba! De novo perdi pra esse cara, meu! Esse cara tá difícil, mano! Mas eu vou conseguir, galera! Vamos nessa! Me procurando! De novo! Vamos lá! Beleza! Beleza! E aí... Beleza! Tira em mim! Cora que isso é escara 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 Cora tá chato demais Caramba cara Toma Uma hora depois Toma Peguei esse cara Caramba Quatro vezes pra esse cara Aí não dá né meu Pô tô da hora cara Vamos Vamos embora garoto Vamos Vamos Pegasus Ai caramba Desculpa Desculpa hein cavalinho Pronto e agora Como é que eu deixo daqui Por aqui O dojo do sensei Shikawa Houve uma briga aqui É melhor investigar Alguém se feriu Removeu a flecha Sangue seco A briga não foi recente Pegadas de sangue Da vítima Ou do agressor Talvez o sensei esteja em casa Não se mexa Sensei Ishikawa Filho do Lorde Sakai Você não morreu Não sei Quem mais conseguiu sair de Comoda Ninguém sabe Tem mais alguém que possa lutar Além de nós Ainda não sei É bom descobrir logo Não temos como libertar seu tio sozinhos Mata Não tem mais Tanto É por aí Bom lá Estão lá Espera anoitecer A noite é seu. Se prepare. Agora, mande-os desta pra melhor. Segura! Nossa! Você é louco! Segura! Nossa! Você é louco! Eu morri com uma flecha! Hahaha! Ai, caramba! Viu? É! É maravilhoso! Tchau! 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 Tchau!